Música Pois outubro chegou e este é um mês especial, um mês cor-de-rosa. Outubro rosa que marca a necessidade de conscientização das mulheres e também dos homens para uma doença comum, frequente e que tem tratamento e cura, mas que infelizmente ainda é mortal em uma grande extensão da população. Essa foi a razão para que nascesse o outubro rosa. Na década de 90, mais precisamente em 1990, iniciou-se nos Estados Unidos uma corrida pela cura, onde cada participante recebia um laço cor-de-rosa como marca da sua participação. A corrida era também para mobilizar órgãos governamentais, políticas públicas, para a necessidade e a importância de investimento em saúde, investimento em pesquisa oferecidos à população. Os avanços, inegavelmente, vêm acontecendo e hoje muito se avançou no sentido de mais precisos métodos para investigação, para detecção do câncer de mama em estágios bem iniciais e também muitos avanços aconteceram nos tratamentos oferecidos para a cura do câncer de mama. Pois o outubro rosa tornou-se um acontecimento mundial. No Brasil, surgiu nos últimos anos e no Rio Grande do Sul, especialmente, vem se firmando pela ação do IMAMA. O Instituto da Mama, e pela tomada de consciência do setor público e privado, vem se buscando modificar o quadro do diagnóstico tardio e de poucos recursos para o tratamento. Porém, segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, são registrados 52 mil casos novos por ano. E, infelizmente, ainda estão previstas 11 a 12 mil mortes por câncer de mama a cada ano que passa. Este dado precisa e pode ser modificado. Casos da doença que são diagnosticados bem cedo, o diagnóstico precoce, estes casos têm 95% de chance de cura. Resultado dos investimentos em pesquisa para oferecer tratamentos mais eficazes, com melhores resultados e também instrumentos para que este diagnóstico seja realizado bem precocemente. Mas, se por um lado as pesquisas avançam e os recursos melhoram, cabe às mulheres o compromisso com a sua saúde. Se existe a possibilidade de diagnosticar, de tratar, de curar, por que o câncer de mama ainda nos apresenta um índice tão alto de mortalidade? Este câncer que é visível no corpo, é visível na mama, ainda é um tabu revestido pelo medo e falar sobre ele ajuda a desmistificar esse tabu. Deixar quietinho no escuro não resolve a questão. Apenas faz crescer e fermentar dificultando a solução. O medo, o temor de encontrar, é o que faz com que muitas mulheres não se toquem para essa questão. Se tocar, se olhar, nos remete para o autoexame. Exame este que tem como principal função o conhecimento da mama e a percepção de alguma alteração. No entanto, ele não substitui a consulta médica e a mamografia. De nada adianta fazer o autoexame e pensar que os outros cuidados são dispensáveis. Eu volto a repetir. A consulta médica, a mamografia são extremamente necessários. Somente este exame, a mamografia, pode mostrar alterações que ainda não são palpáveis. Importante saber que o nosso estado, o estado do Rio Grande, possui uma lei específica que determina que toda mulher com mais de 40 anos deve, precisa, tem direito ao acesso à mamografia na rede pública de saúde. Vencer o medo do câncer, o temor de perder a mama, os cabelos, os afetos ao seu redor, o trabalho, o medo de ser discriminada, precisa ser enfrentado para que as mulheres se toquem e se comprometam amorosamente com a sua saúde. Quem se ama, se cuida e a base da nossa autoestima, do nosso amor próprio, é o cuidado que nós conseguimos nos oferecer. O grupo de apoio formado por mulheres que já tiveram esse diagnóstico, que vem em algum momento de suas vidas, já trataram um câncer de mama, é um espaço de fortalecimento para quem se inicia nessa luta. As pesquisas têm demonstrado que a mulher que está emocionalmente fortalecida e amparada por sua família, por seus amigos, tem melhores condições para responder positivamente ao tratamento. Pois, desde 2007, a Unimed do Vale do Caí abre um espaço para o Grupo Amigas do Peito do Espaço Vida. Lá, no Espaço Vida, acontece todas as segundas-feiras, das 14 às 15 horas, um grupo formado por mulheres que já tiveram, em algum momento de suas vidas, esse diagnóstico. Mulheres que já enfrentaram e trataram, ou que estão tratando um câncer de mama, se reúnem. Eu, como psicóloga, coordeno esse trabalho e sou uma divulgadora, uma apoiadora da ideia de que precisamos zelar carinhosamente por nossa saúde. Fazer a prevenção e manter uma rotina de cuidado, fazer o autoexame e a consulta médica, no mínimo anual ou conforme solicitado. Além da mamografia e exames adicionais, conforme indicado pelo seu médico. E junto com isso, uma atitude saudável frente à vida. Antigamente se ouvia com relação ao câncer, vamos deixar quieto, pois quem procura acha. E eu digo novamente, antigamente. Pois hoje, reforçamos que quem procura acha, sim, e quanto mais cedo, melhor. Sejam vocês também multiplicadores dessa ideia. Nos acompanhem no dia 21 de outubro, saindo lá da Praça Rui Barbosa, às 14 horas, na caminhada do Outubro Rosa. Uma boa tarde a todos e até um próximo encontro.